Olá, família Paco, estamos aqui ao vivo hoje, um dia muito especial, 28 de abril de 2020, Dia Mundial da Educação. Eu vou estar conversando com a nossa querida amiga Tânia Judar, ela que é escritora de livros, ganhou o prêmio do Ministério da Cultura alguns anos atrás, e vai estar falando com a gente sobre esse momento atual que a gente está vivendo, e também sobre a energia da educação na nossa mãe terra, e principalmente aqui em São Paulo e no Brasil, já que nós estamos vivendo esse momento tão estranho de mudanças e radiações, e esse novo tempo através da força maior da nossa própria luz. Nós estamos tentando passar por esse isolamento social da melhor forma possível, e para mim tem sido uma grande honra compartilhar com vocês a minha vida espiritual e conversar com as pessoas que fazem parte da minha vida ao longo desses 39 anos aqui no Instagram. Estou todo dia ao vivo às 15 horas no Face, Paco, Caminho e Balesteiro, e às 17 horas aqui para que possamos estar aí na energia da força maior da irradiação da luz. Estou só aguardando a Tânia, eu já enviei o convite, eu não vi ela voltando o convite para a gente poder estar conversando ao vivo. Às vezes essa internet demora um pouquinho, mas a gente chega lá, né? E aí estaremos conversando sobre esse momento tão forte que a gente está vivendo na irradiação maior da força da luz. Obrigada, Andréia, obrigada a Vera e o Rui, Tupinambá, a Jane, querida, super beijo, todos vocês que estão com a gente, a Solange, muito legal. Você vê, a Pax fisicamente está fechada, mas a gente está aqui a todo vapor. Aliás, trabalha muito mais do que lá, né? Mas tudo bem. Vera, um beijo, todos que estão aí conosco, para que possamos conversar sobre essa energia maior da educação. Tânia, cadê você, querida? Vamos lá. Where is Tânia? Ela está na internet, mas ela não aceita o meu aviãozinho. Mandei já o terceiro. Quem sabe agora dá certo. Tânia, hello. Que bom, tem gente aí que conhece o nosso trabalho faz tempo, fico feliz. Vamos nessa área maior da luz. Primeiro de maio é dia da ascensão do São Germão, Rosane. A gente vai estar fazendo vivência às 10 da manhã no Face e às 2 da tarde no Zoom. Ei, Tânia, bem-vinda. Olá, tudo bom? Namastê, querida. Tudo, e você? Namastê. Estamos aí, firmes e fortes. Que bom. Estou super feliz, gente, com toda essa questão de datas. Dá certo justo hoje, não, querida? Pois é. É demais, né? Uma coincidência. Até me arrepia. Hoje é o dia mundial da educação. A Tânia é uma grande publicadora. Ela escreve vários livros infantis e outros textos literários. Super reconhecida no Brasil inteiro. Ela faz treinamento para professores em todas as escolas públicas de vários estados brasileiros. Fala você, senão eu vou ficar aqui rasgando o cedo e é melhor você ir. Ai, querida. Sem dizer que é a minha amiga pessoal há 30 anos. Ela e o Gilson Pires, o marido dela, que faz o trabalho da Umbanda na Pax. Vamos lá, querida. Bem-vinda. Obrigada, obrigada. Olá a todos, família Pax. Muitas saudades de todos. Não vou citar nome aqui, senão vou, no meu tempo todo, falar o nome de todo mundo aí, que eu sinto muita falta, mas estamos juntos em vibração. Então, meu bem, que coisa louca essa história da data, né? Eu estava pensando, até conversei com o Gilson hoje um pouco, no dia da educação, a gente ter remarcado, cai hoje. Eu pensei muito, meditei um pouco a respeito disso e até assim, para trocar com você mesmo, com todos que estão nos assistindo, esse momento. Porque é uma questão assim, que eu comecei a meditar um pouco, achei super interessante. Muitas pessoas, lógico, a maioria, nós estamos reclusos, muitos pararam com as suas atividades e, na contramão, até pelo meu movimento e a área que eu atuo, como você bem disse, atualmente eu sou funcionária pública, né? Eu trabalho para a Prefeitura de São Paulo. E nós estamos num ritmo super intenso em relação à educação. Que ótimo! É, pois é, então como a educação, ela está na contramão desse momento de você parar, de você refletir, de você realmente, assim, parar com as suas atividades, né? A gente tem essa questão de restrição, de locomoção e tudo mais, mas o ritmo da educação está em outro sentido, né? E eu sinto isso de uma forma muito acelerada. Por exemplo, antes de, quando começou a quarentena, eu já me inscrevi uns 10 cursos, aproveitei esse movimento todo de cursos EAD, você sabe como que eu sou, né? Começo a fuçar, estudar e faço curso. Estou em mais de 10 mesmo, inscrita literalmente em mais de 10 cursos. Só que quando a gente, aí pela Prefeitura, nós entramos em recesso, justamente para ver como que tudo isso ia ficar, mas nós voltamos a trabalhar. E desde que voltamos a trabalhar, é uma sucessão de outros cursos, de outras atividades, é muita reunião. E como a gente está repensando a educação, né? Eu acredito que, não é? E isso eu imagino, né? Não tenho dados científicos para comprovar, mas eu imagino que isso o mundo todo está passando, né? Então, como as escolas, como a educação vai atingir as pessoas nesse momento de isolamento, de restrição, né? E é justamente isso, essa discussão que eu tenho participado muito de várias reuniões, né? E como interagir a educação EAD para, versus também, né? Versus a educação presencial, que é importantíssima, lógico. Isso, né? As relações sociais, a criança está na escola, ela trabalhar todos os aspectos cognitivos dela, motores, a interação social, seja positiva como a negativa também, né? De um conflito, a criança aprender a lidar com conflitos, né? No momento que ela está interagindo com outras crianças e com outros adultos. Isso, a escola, nada vai substituir, né? Essa relação da interação pessoal. Só que, ao mesmo tempo, nós, com toda essa questão tecnológica que vem batendo e vem batendo e vem batendo, na verdade, cada vez mais, chegou um momento de que tudo parou e nós somos forçados a entrar no mundo digital, a entrar na tecnologia, a tentar transformar a educação à distância sem que ela perca muito, né? Da sua riqueza e das interações. Então, veja só, nesse momento, a gente está discutindo tudo isso. Ao mesmo tempo em que temos que agir, né? Porque acho que é aquela coisa do ser humano também. Se não vem e você é obrigado a fazer, você vai protelando. Poderia ter, assim, por exemplo, uma transição um pouco mais lenta, mas não, né? E a gente está no meio do olho do furacão e tendo que saber lidar com toda essa tecnologia, né? E veja você também, como, de repente, né? Até usando o seu exemplo também. Claro, eu não sou muito chegada em tecnologia, mas precisei me curvar adiante a ela. Não, mas assim... Porque o senhor chefe, o mestre St. Germain, falou que era para a gente estar no WhatsApp do dia, etc. Fui aprendendo o que é para a gente estar compartilhando, né? Energia e luz. Mas, olha, para quem não te conhece, a pessoa jamais diz que você não é chegada. Porque, assim, você domina. Você fala com o outro e chama e manda convite e faz curso. Quer dizer, você está arrasando, baby. Estou tentando entrar na linguagem do momento, senão a gente fica por fora do planetinha, né, querida? Não é? Tem que acompanhar ondas de mudança, não quero ficar para trás, né? Pois é. E a gente, assim, até lembrando também hoje de uma reunião que a gente teve ontem, essa questão da acessibilidade. Então, assim, quem consegue ter acesso à educação IAD, né? E a gente conversando com algumas professoras que trabalham em alguns colégios de ponta em São Paulo, que é meio que óbvio que todos terão seu computador, seu notebook, seu celular. Mesmo assim, não há uma adesão de 100%. Então, não são todos os alunos. Aí a gente chegou à conclusão que, assim, inevitavelmente, não vamos conseguir atingir a todos, né? Aí a gente pega uma comunidade, por exemplo, a comunidade de Paraisópolis, que tem sido muito o debate do nosso grupo. Como atingir? Então, nós chegamos a uma conclusão. Vamos via Facebook, por enquanto, né? Porque o Facebook é uma plataforma, uma ferramenta que várias pessoas acessam pelo seu celular, as mães, as crianças, os jovens. Então, vamos colocar aula no Facebook, sabe assim? Então, essa coisa de você estar vivendo um momento complicado, né? Um momento de reflexão, um momento de várias outras questões, que eu não vou entrar aqui, e você inserir a educação nisso, e a educação está na contramão, está super acelerado, porque a gente tem que ter resposta para ontem do que fazer, né? Não dá para esperar. Quando passar a pandemia, a gente vê, não, é para agora. Tem que ter hoje, né? A aula tem que chegar daqui a meia hora, e a gente vai fazer o quê, né? Então, todo mundo aprendendo. Eu, domingo, fiquei até às 11 da noite fazendo o curso. Das três da tarde às onze da noite para eu saber lidar com uma das plataformas, que é a Google Classroom, né? A Google Sala de Aula. Falando aí. Ó, tem alguém que escreveu aqui que o governo do estado de São Paulo está utilizando o canal da TV Cultura 2.3. Isso, exatamente. E é muito bom, porque a educação é a base de um povo, né? Se você não tem educação, você não tem limites, você não tem respeito, você não tem, enfim, você não tem uma diretriz de vida, né? Porque os principais problemas que a gente vê das crianças e adolescentes que acabam caindo na droga, nesses problemas todos, etc., é por falta de amor, de disciplina e também de rigidez com a educação. Porque eu estudei fora, eu fiz o segundo colegial nos Estados Unidos, né? Então, você ia para a escola às sete da manhã, chegava às seis da tarde em casa. E entre as aulas, a gente escolhia as aulas. Era obrigado a ficar na escola, na biblioteca da escola, duas horas por dia, estudando a matéria que estava mais fraco. Então, dava responsabilidade para o aluno e ele se sentir melhor, porque ele ultrapassou as suas dificuldades e conseguiu entender melhor, tipo, no meu caso, matemática, química, essas coisas todas que até hoje eu não gosto muito, mas tudo bem, preciso aprender um pouco para estar na mão em terra. Mas, assim, eu sinto, Tânia, é uma grande oportunidade agora de nós pensarmos, principalmente no nosso amado Brasil, como é que nós vamos educar as futuras gerações? Lógico, e mesmo essas que já estão aqui, é um contexto novo e a linguagem tem que ser mais direta e mais harmoniosa e mais leve e mais real. Não adianta a teoria, tem que ser a coisa prática, que a pessoa aplique no mesmo dia e se sinta amigurado. Lógico, e eu acho que a tecnologia está aí para favorecer, jamais para substituir o presencial, a educação presencial, que é super importante, jamais, mas para interagir com essa relação pessoal e somar. Eu acho que a tecnologia veio para somar e é isso que a gente está aprendendo. Então, assim, como estamos no meio do olho do furacão, agora não dá para fazer uma análise profunda. A gente realmente vai saber, vai conseguir balancear como foi, como está sendo esse momento daqui a um tempo. Mas eu estou otimista em relação à educação. Eu realmente estou otimista, porque eu acho que essa imersão na tecnologia que todos nós da área da educação estamos meio que obrigados mesmo a ter agora nesse momento, a trabalhar a qualquer hora do dia, da noite, estudar, correr atrás, entrar em plataforma, ver como que monta uma sala. As nossas reuniões todas são mais de 20 pessoas ao mesmo tempo. Então, plataformas que comportem essas reuniões. Então, tudo isso a gente vai aprendendo e fazendo. Olha, eu não estou sem áudio, eu estou sem vídeo, eu estou aqui, como que eu faço? Então, assim, a gente vai mexendo e aprendendo. Meio como que você até fez, né? Agora você não domina tudo. Você manda e tudo. Eu queria que você compartilhasse com a gente como é que os seus livros chegaram em todas as principais escolas do Brasil inteiro. All over, Brasil. Vamos começar. Ai, ai, ai. Que a Tânia mexe. É como você vai falar do primeiro livro, como é? É, então. Vamos começar com o primeiro. Está até aqui a capa, olha, para mostrar. Para quem não conhece, um guarda-roupa encantado. Alô? Você ganhou o prêmio do Ministério da Cultura. Isso. Esse foi o que eu... Exatamente. 2014. Exatamente. Nove livros, nove oficinas com livros foram contempladas no Brasil e a oficina que eu propus, o trabalho que eu propus com o guarda-roupa encantado foi um dos nove contemplados nesse prêmio Cultura 2014. Parabéns. E a partir daí... Obrigada. A partir daí, a editora, e eu também, lógico, sempre trabalhamos muito na divulgação e nas oficinas mesmo com o livro. E como o livro fala de emoção, ele abre muitas portas para a gente conseguir trabalhar uma série de coisas com as crianças e de uma maneira lúdica, de uma maneira prazerosa, sem ser uma aula de educação emocional. E ele, como é o primeiro... A idade que é o livro. Ele pega várias faixas etárias porque, na verdade, como o tema emocional, na verdade, a gente consegue atingir muitas pessoas. Eu já trabalhei até com adolescentes com ele, pra você ter uma ideia. Mas, assim, comercialmente falando, ele vai de uns cinco a oito, nove anos. Comercialmente falando. Se a gente for enquadrá-lo numa faixa. O meu segundo livro, o Julinha Menina Girasol, que é esse aqui, eu fiz em parceria com a congregação Notre Dame, que é uma das maiores congregações mundiais de algumas irmãs ligadas à Santa Júlia Biliar. Como que começou esse projeto? Eu desenvolvi o projeto do guarda-roupa lá. Elas amaram a história do guarda-roupa, o projeto e tudo, e falaram, Tânia, a gente quer uma biografia de Júlia Biliar, que é a fundadora da congregação. Aí eu estudei, trabalhei com elas um ano, fizemos esse projeto, o livro tá já, assim, em discussão pra venda nos colégios dos Estados Unidos, é uma congregação que trabalha, atua no mundo todo. E, paralelo a isso, como eu fiz esse projeto do Julinha, deixa eu já falar dos três, porque daí eu falo como que a gente atua. Eu entrei isso, o último livro, o Nós Adoramos as Segundas-feiras, que fala sobre educação ambiental. Mostra o ponto, Katnay, mostra o ponto. Como a Katnay, eu tô separando ele aqui, por favor. Olha ele. Ele apresenta o livro da Tânia. É. Tem até um texto bonito dele. Se der tempo, eu vou ler o que ele escreveu. Eu acho bacana pra gente pensar um pouco até no final, assim. E, como a mesma editora detém o trabalho e a publicação e divulgação dos três livros, e essa editora é uma editora que trabalha fortemente com prefeituras do Brasil todo, coincidentemente, fizemos esse trabalho super bacana juntos, né? Eu e a editora Quory, na divulgação dos livros, não só dos meus, obviamente, de todos os livros da editora, mas até por eu ter mestrado em literatura também e eu comecei a acompanhar as capacitações, né? E fazer as capacitações em várias prefeituras e cidades do Brasil. Na toda maioria, praticamente, os meus livros estavam inseridos também. E aí começou todo esse trabalho de divulgação, que foi muito bacana, né? Preciso voltar agora. Ai, meu Deus, eu tô querendo voltar a escrever, voltar a publicar. Quem sabe agora tem um tempinho também pra continuar a carreira como escritora. Mas tem sido muito bacana, né? O ano passado, a gente fez um projeto grande em Rondonópolis, muito grande mesmo, muito bacana. Passei uma semana lá com eles, visitando todas as escolas, fazendo reunião com a coordenação, com as professoras. Então, na verdade, até pela minha profissão, enquanto professora e mestre em literatura, eu acabo fazendo essa junção com a escritora também e por isso que eu acho que tudo anda assim, enfim. E eu tô por aí. Todo mundo! Aí fomos pra Índia, né, querida? Pois é. Estivemos lá na conferência sobre educação. Mas é sobre educação. Todo mundo, método Montessori, doutor Gandhi, ele que fez 90 anos num dos dias da conferência. A conferência durou 10 dias. Mas, assim, um jovem, né? Exatamente. Uma disposição incrível. Ele saía do palco. Impressionante. Ele saía, voltava, não sei o quê. Tudo que tava acontecendo, ele tava sabendo, o salão lotava. Em todos os lugares ao mesmo tempo ele tava, inclusive, não é? A sala que você estivesse, ele tava lá, impressionante. Ele tava no palco, tá? Incrível, incrível. Foi muito bom, né? Foi maravilhoso, um evento. E daquele porte, né, Carmen? Que honra pra gente, né? Somada à presença do Bueno e do Gilson, que honra pra nós todos estarmos lá, né? E fazemos parte desse evento. Então, pra quem não sabe, nós participamos do 20º encontro de chefes de justiça e vários dirigentes governamentais, vice-presidentes e presidentes de vários países, num evento incrível sobre educação na cidade de Lucknow, no norte da Índia, em novembro do ano passado. Eles já me convidavam há nove anos e, graças a Deus, deu certo no ano passado, porque é tudo no tempo de Deus. E aí, nós fizemos apresentações, cada um na sua área, eu falei sobre paz, a Tânia falou sobre educação, o Gilson falou sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, sobre leis, já que ele é advogado, o Bueno falou sobre, já que ele trabalha na Prefeitura de Tapicerica da Serra há 42 anos, ele falou justamente sobre os mananciais lá, as águas e toda essa energia de como é que você pode cuidar melhor da natureza e canalizar as represas, rios, etc, etc. E foi um mega evento muito forte, com chefes de justiça que discutem leis, porque o objetivo do doutor Gandhi, que tem 15 universidades, é a maior escola do mundo, ele começou com cinco alunos e está no Guinness Book, é uma imensidão realmente, todo o trabalho dele, eles querem escrever uma única Constituição baseada em leis espirituais e leis legais de vários países, para ver se vários países seguem a mesma diretriz com respeito aos valores humanos e harmonizando a sociedade e justamente porque tem as diferenças, estava lá aquele senhor do Talibã, o pessoal do terrorismo, o pessoal mais leve, enfim, todas as outras, até arrepia, para mim foi um desumelhado, daquele momento da nossa presença. Foi, foi incrível. Porque nunca imaginei que fosse daquele tamanho a importância. A dimensão do evento, né? É verdade. E nós lá, simplesmente, o Brasil e cada um falando aquilo que vive, né? Eu acho que tudo no tempo de Deus, né? É verdade, é. Eu tive a honra de dividir a mesa com o Bueno, né? E no final, quando abriram para perguntas, acredito que você vai se lembrar, a preocupação de todos que estavam lá, né? A assistência também não era pequena, então uma responsabilidade para falar para aquela quantidade de pessoas e a preocupação deles, já que o nosso tópico foi mais voltado para a educação ambiental, né? Tanto o tema das nossas salas, a minha e do Bueno, no caso, né? Nós tratamos de questões ambientais, especificamente a educação ambiental. Então, a preocupação da assistência depois e nos perguntar, até dividimos a resposta, eu e o Bueno, né? A respeito da floresta amazônica e de toda... Como a preocupação, né? Que o mundo tem, esse olhar que o mundo está, né? Hoje em dia, enfim, agora um pouco... Mudando um pouco o rumo em função da COVID-19, mas enfim, esse olhar que todo mundo tem em relação às questões da floresta amazônica, né? E o nosso país e tudo. A importância que isso tem, a gente sentiu também esse, num bom sentido, o peso disso, né? A responsabilidade do Brasil em relação a essas questões e, assim, realmente em termos de ter que dar uma resposta, de ter que se posicionar perante ao mundo em relação à preservação da natureza, né? Isso eu senti, assim, de uma maneira bem contundente, né? Na sua mesa eu já senti essa questão mesmo da espiritualidade, né? Das energias e tudo. Aquele senhor falando, né? O chefão lá que cuida do terrorismo, do Talibã, perguntando pra você e fazendo, né? As propostas de trabalho espiritual que você fez sobre ele com o olho fechado, com a maior fé. Então, isso é muito emocionante, né? Eu jamais imaginei que você passasse... Até a minha reação, eu nunca vou esquecer. É muito forte, porque rezar no altar da Pax, rezar na minha casa, tudo bem. Agora, você tá rezando com quem lida com a situação real, né? Pois é! Que loucura! Que loucura! Que loucura! Enfim, situações... A gente, graças a Deus, não tem essa vivência e não tem esse tipo de conhecimento, né? Não é a nossa realidade. Por isso que precisamos continuar preservando o nosso amado Brasil, o Bersumão. Sim! Em paz! Com educação, com respeito. Com respeito aos dores humanos, com respeito a todas as pessoas, porque é só assim que a gente vai conseguir crescer como ser humano, né? Respeitando... Sim! Sim! E até, assim, retomando o finalzinho da minha fala, né? Quando também eu percebi que tinham vários educadores lá, né? Nesse dia, na nossa sala. Inclusive, uma das mediadoras era uma das diretoras dessa rede de colégios, né? Do Vitor Grande. É, exatamente. E eu propus, né? Que cada um pensasse o que poderia fazer para o planeta, né? Então, assim, até foi a minha proposta. Se você tem um sonho, sonhe, mas coloque em prática, né? Que foi assim que começou o Nós Adoramos, na verdade, né? Foi por meio de um sonho essa questão do cuidado com os animais, o cuidado com o planeta. Eu comecei a desenvolver a pesquisa, eu fiquei mais de um ano pesquisando o tema, encontrei a editora que topou fazer um projeto desses porque o tema também não é fácil, né? Não é um tema muito comercial, entre aspas, você falar a respeito dessa proposta de se trocar um dia de alimentação com base em animais, qualquer produto produto de origem animal, você tirar qualquer produto de origem animal da sua mesa e só se alimentar de vegetais, frutas, legumes. Então, assim, foi a partir de um sonho. Então, porque muitas vezes a gente coloca, né, Carmen, assim, toda essa questão, nossos anseios, ah, mas o governo tem que dar um jeito, enfim, alguém tem que dar um jeito, mas não é isso, né? Se a gente começa com a nossa atitude diária, pequena que seja, no meu caso, eu cito isso, foi uma intenção de escrever uma história que virou um livro, né, que teve o suporte do Paul McCartney, que a gente conseguiu levar numa conferência da Índia, que está sendo vendida no Brasil. Então, enfim, começa de um pensamento. Agora, se eu não faço isso e deposito toda essa minha necessidade e esse meu anseio de querer que se proteja o meio ambiente para o externo, a gente vai ficar esperando, né? Então, é isso mesmo, são as nossas atitudes, né? O que cada um de nós pode fazer, né? E a proposta da alimentação vegana, como você sempre, enfim, você também é uma super influenciadora em relação à campanha Segunda Sem Carne, né? Isso há anos você vem publicando e batendo nessa tela. ou vegetariana? 39 anos. Exatamente. Então, fora a divulgação que você faz da própria campanha e dos alimentos, enfim, você é super partidária aí dessa causa. E é aquilo, é o seu papel, é a carne em fazendo, mas olha quantas pessoas você atinge, não é verdade? O livro. É, quantas pessoas ele pôde atingir, a gente agora falando, quantas pessoas nós estamos atingindo, então eu acho que é isso, né? Se a gente não parte da nossa atuação mesmo, né? Assim, individual. Eu queria muito, o livro, você sabe, ele tem a versão em inglês, que foi o que a gente levou para a Índia, o meu sonho era levar esse livro agora para a China, né? Porque essa questão que aconteceu lá em Wuhan, é... Próximo ano, né? É, pois é, vamos lá, então já agenda aí, anota, próxima viagem, vamos baixar na China, baby. Tudo bem, eu sempre quis ir lá, mas não agora, nessa época. Não, não agora. Lê para a gente a mensagem do Sr. Paul McCartney, please. Ah, vou ler, estamos na hora já? Já tem uma hora. Nossa, uma hora e meia já passou? Não, só uma hora e meia, 40 minutos, como assim? 10 minutos, lê a mensagem dele. Eu vou ler, eu vou ler o que ele mandou. Tem a mensagem daqui, essa é mais... Valdete, vim para a China, Valdete e Valmir, eu sei, Valdete, beijo, amore. Eu sei, ela está ligando, porque a gente estava no Havaí em agosto passado, ela falou, quando você fizer a China, nós estamos juntos. Eu falei, ó, vai sair logo, mas daí aconteceu toda essa energia. É, estamos aqui, pianinho no amado Brasil. Não, mas a gente vai, e Val, a gente vai levar o livro junto, vamos nós todos, vamos divulgar. Exatamente, bom, Paul McCartney, vamos lá, vou ler. Muitos de nós nos sentimos impotentes diante dos desafios ambientais e é difícil avaliar todos os conselhos que recebemos sobre como contribuir significativamente para um mundo mais limpo, sustentável e saudável. Designar um dia por semana em que não haja consumo de carne, certamente, é uma das mais eficazes contribuições que as pessoas podem fazer, pois atinge simultaneamente o coração de diversas questões políticas, ambientais e éticas. Sir Paul McCartney. É muito bom, parabéns, tudo de bom. Isso é a integridade, isso é momento certo quem trabalha com o coração. A vida flui sozinha, né? Claro, você tem o seu mérito, tem todo o seu trabalho, toda a sua energia, mas essa irradiação veio porque você estava predisposta e com o coração aberto, né? Então, parabéns. Exatamente. Obrigada, querida, e é isso que eu digo, né? A gente tem que, realmente, a gente tem que atuar, eu acho que é isso, a gente realmente tem que fazer a nossa parte e não só esperar, não é? É isso mais ou menos que, para fechar aquilo que eu tinha começado a falar. É, é verdade. E você vê a importância, né, Tânia, dessa energia, desse caminho da educação e desse novo momento, né? Algumas pessoas escreveram que querem ser voluntárias do seu trabalho, outras sugeriram que você não faz um trabalho na parte da educação na faca. A Tânia já fez várias vivências, já há alguns anos, há quatro, cinco anos que ela recomeçou algumas coisas, mas nos últimos tempos, cada um está, né, correndo para um lado aquilo que a vida coloca. Vamos esperar aí um novo momento para a gente estar com um novo projeto a nível de educação. Tem um projeto muito grande da educação 2030, onde a Pax faz parte, você, todo mundo, enfim, aquela conferência que nós participamos lá na Índia com o Mr. Shishir, que é o presidente da organização internacional de todas as escolas, ele foi candidato à presidência da Índia, ele está sempre em contato com a gente, até eles iriam vir para o Brasil agora em junho, mas agora, de acordo com essa situation, estamos aguardando nova data para a gente reformular essa pauta de educação mesmo. De educação, lógico. que ela tira e querem mostrar aquilo que eles fizeram e dar muito certo porque vários líderes governamentais e não governamentais da região norte lá de Uttar Pradesh, na parte norte da Índia, onde está a cidade de Lutnall, estudaram nas universidades deles, né? E é tudo universidade de ponta, escolas de ponta, mas tudo baseado mesmo no respeito aos valores humanos e na escola Montessori, que hoje em dia tem essas crianças que são adultos em corpo de criança. Então, não adianta colocar trancado dentro de uma sala de aula e fazendo tarefa entediante do passado, que não vai acontecer nada, a criança não vai sair do lugar. Então, existem essas escolas que dão essa possibilidade de você exercer uma comunhão com os elementos da natureza, com a comunicação, com outra energia, enfim, não importa a linguagem, o que importa é que as pessoas sejam educadas, né? No Estados Unidos também, só para deixar aqui só encerrar esse assunto, nos Estados Unidos existem muitos pais e tutores de filhos e sobrinhos e netos que têm permissão de escolas a educarem em casa. Aqui no Brasil, a gente nunca teve isso, né? Então, esse momento que a gente está vivendo está sendo um debi meio diferente, de cabeça para baixo, porque tem gente que não sabe 24 horas por dia com o filho e com a filha, né? Mas na América, onde eu tenho convivência há mais tempo, enfim, é normal. as crianças às vezes são educadas pelos pais, fazem prova no dia que as escolas estão dando prova, passam de ano ou não e não é aquela coisa de que fica encostado lá vendo televisão ou fazendo vídeo ou o que. É, vai e passa pelas lições e faz os testes. Lógico, lógico. O que você sente que vai acontecer na educação no Brasil depois dessa quarentena aqui, dessa época de isolamento social? Até vai muito de encontro ao que eu falei no começo, né? Quando a gente começou essa nossa fala, esse momento de mudança, mas eu acredito que a tecnologia ela realmente veio para ficar, não dessa maneira totalmente EAD, logicamente que não, mas eu acredito que não tem volta, né? Não é um... Por um momento estamos todos trabalhando, estudando as plataformas e vendo de que forma o conteúdo educacional chega até as casas dessas crianças e dos adolescentes, enfim, mas eu acredito que vai começar, sim, a ter já uma miscigenação, né? Dessa questão do... Paula, presencial. Uma pessoa escreveu que o governo brasileiro proibiu a educação doméstica e uma outra pessoa escreveu que em Portugal existe a educação doméstica e apoio às comunidades. Cada país tem a sua forma de ser, né? Lógico, lógico. Na verdade, o que eu sinto agora é mais a inserção da tecnologia pra auxiliar as questões educacionais, né? Não como um substituto, enfim, a criança só fica em casa e os pais é que vão dar conta da educação. Exatamente. E nem uma substituição das nossas aulas presenciais pela aula EAD, enfim, ou via computador, até mesmo pelo Facebook, como eu contei aqui, que dependendo do local as aulas estão chegando assim, né? Enquanto se aprende as outras plataformas. Então, eu acredito que a gente vai ter uma inserção maior de tecnologia dentro da dinâmica da educação. Eu acho que isso está mudando. Aquilo que eu te disse no começo, a gente ainda está no meio disso tudo. Estamos todos estudando, inclusive os educadores, né? Estamos nós estudando, nos preparando para entender qual a melhor forma, porque a nossa intenção é chegar nos alunos, né? E chegar nos alunos não só com conteúdo, não só com a matemática, com português, mas chegar nos alunos, com isso a gente discute muito, com afetividade, né? A nossa presença é importante. Mesmo que seja para a gente falar oi, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou com saudade, eu estou aqui na minha casa, eu tenho meus livros aqui, isso é importante, né? Essa relação é importante, independente só do... Travou. Aqui para mim, não. Ok. O que que é EAD? É o ensino à distância. Ah, o ensino à distância. Então, você... Cada um na sua casa, enfim, no seu computador, no seu escritório, independente, né? Porque o EAD pode ser para adultos, eu, adulta, posso fazer no meu escritório uma aula. Então, logicamente, que as relações pessoais, o grupo alunos na relação com os educadores, isso é fundamental, né? Para todos. Isso é muito importante no meu ponto de vista. Isso não pode ser substituído. Porém, o uso da tecnologia, também eu vejo como uma ferramenta muito importante de ensino. Então, essa... Como conjugar as relações pessoais, a aula presencial com a aula à distância, eu acho que é um dos grandes questionamentos que está trazendo. Agora, por isso que eu te disse, enquanto alguns setores estão parados, o da educação está a mil por hora. Que bom! É! Querida, aqui o tempo é super curto. Oh, que pena! Cinco minutos. Eu queria que você mais ou menos soubesse que a gente tem cinco minutos ainda para conversar e daí a gente encerra e depois você volta. Para continuar sobre essas energias. Então, até para falar para quem escreveu, enfim, para os nossos queridos, a Val, o Val, todos nós, todo mundo que eu queria ver. Falei que eu não ia citar nomes para não deixar de falar de ninguém, mas já falei dos dois que são dois queridos que em Monchastra ficaram conosco no carro. Ai, que saudade. Enfim, nem vou falar disso para mim, me embarga aqui. Então, eu não vejo a hora que a gente volte presencialmente. Vamos fazer um mega evento educacional, falar de educação ambiental, vamos falar do planeta, já vamos deixar meio marcado. Quando a Pax voltar, pessoal, então, vou com o livro, vou com o Paul McCartney, eu com o McCartney, o livro, o Gilson, todo mundo, vamos lá conversar a respeito disso, ver que projetos que a gente pode fazer, o grupo pode pensar, a gente já tinha os nossos planos para esse ano, eu já tinha ligado para todas as instituições que a Carmen, que a Pax auxilia, paramos agora, não consigo ir até lá porque eu já estava agendando minhas visitas para a gente poder falar de educação nesses locais, ler o livro, enfim, tudo isso fica para agora, após esse momento nosso de parada, de reflexão, estamos cuidando de nós, da nossa saúde, das pessoas queridas, e que bom que a gente tem a tecnologia para a gente matar a saudade. Baby, estou morrendo de saudade, dando essas risadas. A gente deu bastante risada hoje aqui também. Sempre, né? Sempre. Deve ter estranhado, porque afinal... É, ok. A Valdete está mandando um beijo na Dona Laís, na sua mãe. Ai, que linda! Obrigada, Val. Beijo, beijo. Agora escreveu o Ricardo, ele falou, eu não sou querido, você falou a querida, então... Ah! Ah! Foi, obrigado aí, enfim. Oiê! Beijo para os queridos, para as queridas, para as pessoas queridas. Pronto. Legal. Tânia, a tua mensagem final para a gente encerrar hoje o nosso bate-papo. A minha mensagem final é vou bater na mesma tecla que eu bati na Índia, né? Vamos fazer o que... Aproveitar, a gente tem esse tempo agora para meditar, a gente tem muito tempo para ficar conosco, então ver o que realmente a gente pode fazer de bacana pelo planeta, né? O planeta está aí, essa questão também mexe com muita coisa ambiental, né? sempre remete a isso, né? Esse momento que estamos vivendo também é um momento de reflexão em relação à nossa participação no planeta, então eu acredito, é um convite que eu faço, né? Que cada um reflita o que pode fazer, o que você pode fazer pelo planeta, independente do tamanho que seja essa atitude, faça alguma coisa pelo planeta. Amém. Obrigada, querida. Beijo no coração. Manda um abração para o Gilson, para a Dona Laís. Manda, manda. Manda a sua família. E a gente se encontra aqui num futuro próximo. Sempre! Sempre! Pax, todo dia eu estou às 15 horas no Face, Pax, que é o meu balesteiro, e amanhã, dia 29, quarta-feira, às 5 da tarde, eu converso com o meu amigo americano, Frank Fitzpatrick, ele que é, ele produz filme, música em Hollywood, ele está envolvido em vários projetos com a NASA, Singularity University, falando sobre neurociência, sobre educação e como a música atua no cérebro. Olha, vem amanhã que você vai amar, porque ele é super inteligente, vai ser super demais. 5 da tarde amanhã no Instagram, tá bom? E depois da manhã eu converso com Dimitrius Asvestas, que vai falar sobre a energia do dinheiro nessa quarentena e pós-quarentena. Ele que é, ele faz coach para vários empresários no Brasil e fora do Brasil e ele fala muito sobre finanças em cada momento do plano tridimensional. Agora mudou tudo, mas ele vai estar dando a dica dele e o olhar dele nesse momento, tá bom? Gratidão a todos. Tânia, beijo. Até amanhã. Até. Três, família Pax, espero vocês amanhã e primeiro de maio é dia da ascensão do bem amado Mestre Sanger Mendes, sexta-feira. Eu vou estar ao vivo no Face, live, Pax, Karen Balesteiro às 10 da manhã e na parte da tarde, às 14 horas, faremos uma vivência paga, que tem uma inscrição de 60 reais nas energias dos caminhos da iluminação com o Mestre Confúcio e o Mestre Sanger Mendes. Mais informações está no nosso site, pax.org, no Face, enfim, em todos os lugares. Eu estou muito feliz de estar compartilhando com todos esse momento de isolamento que para mim não está sendo isolamento, eu trabalho mais do que nunca, mas estou muito feliz mesmo porque é assim que a gente continua e cumpre a missão, que é servir, não é isso? Então, beijo, Tânia. Gratidão. Gratidão, namastê, família Pax. Beijo em todos. Tchau, tchau.